Ficou lindo, tudo é sério, ficou lindo. Você tá maravilhosa e também feliz aniversário. Bom, muito obrigada. Mas mesmo assim já tinha me dado parabéns várias vezes, Mateo. É, mas ainda não tinha dado o seu presente. Não. Lembra da primeira vez que me chamou de Mauricinho? Como é que eu vou esquecer? Mesmo você sendo sabe tudo, disso você não sabia, do significado de Mauricinho. Por isso eu te chamei assim, porque você é um convencido. Convencido eu? Não, não é verdade. É convencido e... E o quê? E meu Mauricinho. Agora gostei. Sabe, teve uma vez que eu te disse, você é como a lua, mas brilha feito o sol. Por isso sua medalhinha é perfeita. Mas... Mas o quê? Mas não posso imaginar um segundo sem você. Por isso, olha só. Aqui eu sou o coração e você é a lua. Mateo, é maravilhoso. Gostou? Pra você me levar sempre no seu coração. Bom, agora... Com licença. Eu posso? Quero ver como vai ficar. Tá um pouquinho nervoso, né? É, eu tô nervoso. Vou demorar um pouquinho. Calma, relaxa. Agora sim? Perfeito. Deixa eu ver. Maravilhosa. Obrigada. Luna! Mateo! Venham! Ai, não! Parece que estão nos chamando. Vamos? Vamos. Vamos. Que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas feliz. Parabéns. Faça o seu desejo, filha. Vai. Que desejo eu poderia ter? Na verdade, acho que nenhum. Porque todos os meus desejos são realidade. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Vem comigo. Ai! Uau! Uau! Nham! Ei, o que é isso, Mauricinho? Hum, era parte da coreografia. Ou achou que eu te dei um beijo por outro motivo. Sabe perfeitamente que isso não tava na coreografia. Hum, mas ficou bom, né? É. É, mas quer saber? Poderia ficar melhor. Não, 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 não. É, mas que é isso, Mauricinho? É, mas que é isso. É! Por fim, nada Quando o seu filho É a sua cara